Ninguém de nós gosta de errar, mas a gente aprende também, aprende também, mas aprende também, certamente. Então, isso é um bom experiência, se for hoje ser um consultor técnico de cultura, tu vai dizer, não faz isso, foi a experiência dela, que na época disseram para ela, que era assim que a receita era isso. E outra pesquisa também muda, né? O passado era uma coisa, hoje a gente fala, para nós é 20 anos, é pouca coisa, né? Para 20 anos é muita coisa, para termos de tecnologia, termos de... É que é um grande desafio, tu chegar numa propriedade que tu não conhece, e falar algo, então, o recomendável, agora é a receita de bolo, o recomendável. O extensionista nunca pode falar nada dos primeiros visitas, ele tem que escutar e perguntar, porque a chance de errar é o material, certo? É, e o produtor, e o produtor, e o produtor, ele até julga que tu errou. Não, agora, como vocês não são produtores, agora vocês pensam que vocês são extensionistas. Os métodos top down, ou seja, top down de cima para baixo, não deram mais resultados para o que se esperava, os métodos top down deram o distanciamento entre o pequeno, o produtor e o grande. O grande que conseguiu, ou aquele que era mediano, que conseguiu se adaptar e resolver bem a receita de bolo, cresceu muito mais, comprou terra, se empoderou, tem dinheiro, está comprando terra nos vizinhos, né? E etc e tal. E o agricultor familiar é aquele que não conseguiu se adaptar a esse modelo de fusionista, de pegar o crédito, pagar o crédito, de dar com o banco, administrar a propriedade. Começou alguns, teve a invasão, né? Com as grandes cidades, e os outros ficaram ali sofrendo. E é isso que a extensão oral tem uma grande culpa. Deixou de trabalhar com os pequenos. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com quem quer trabalhar. É mais fácil trabalhar hoje com a Adriana com alguém que está começando agora e não sabe nem que foi o longo de começar. É, pra mim, profissional, não vai achar o seu banco antes, que já tem experiência em tantos anos, né? Eu não sei nada. É, eu só vou lá escutar o de volta e se precisar uma coisa, vou tentar achar alguém em campo dele. Nossa, olha só, um exemplo clássico é um dado de censo, um recorte, ok? Aí, a gente chega lá pra perguntar, né? Por de volta, quando o melão produziu, ah, foi um pouquinho. É, eu não quero dizer porque tu acha que vai dar um problema. Aí, o que acontece? Tá lá, a Santa Maria produz só um pouquinho de melão, né? Aquilo vai impactar no crédito, a Santa Maria vai impactar em política pública, em Santa Maria, em extensão, tudo, né? Mas é que, tipo, claro, tu acha que aqui vai ver isso, vai dar em cima. Criar, nós tínhamos um problema. Não dava mais certo os métodos visionistas. É, as estratégias... Tinha que criar estratégias mais interessantes pra fortalecer os auditores, porque pegava e falava, né? Os auditores mentiam, como é que o balão dizia, né? Outra coisa, não tava dando certo. E precisava mudar as abordagens extensionistas. Não tava mais dando certo. Então, saiu do top-down e começou o enfoque comunicacional, lembra? Então, agora já dialoga de forma horizontal. Vamos tentar assim. Aí diz assim, mas só ficar na conversa, como vocês falam, né? Só ficar na conversa também não serve. Nós temos que fazer eles saírem dessa condição. Eles têm que se unir, eles têm que dar um passo com a lei. Então, mas e qual é a estratégia? É por várias pesquisas de todo mundo da metodologia participativa de extensão rural. A solução é criar uma metodologia universal. E por que que é difícil metodologia participativa? Por que que é difícil? Nem todo mundo tá afim de participar. Tipo assim, eu vou aplicar um método agora. É, metodologia participativa agora, tá? Vamos lá. Todo mundo, vamos se mexer. Diz, ah, não, professor, não quero ficar sentado aqui, não, 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 não. Os agricultores também. Então, as metodologias participativas, elas têm esse problema. Mas elas vêm no sentido de os agricultores se empoderarem e eles mesmos acharem a sua solução. E o técnico muda de postura e agora ele é um mediador. O que que eu tô fazendo aqui, tentando, né? Mediado é o conhecimento que você já tem. Mediado. Você já tem conhecimento, eu tô só tentando mediar. Mediado. É. Tem o saber prévio, enfim. Então, a questão é o seguinte. Agora, a postura do educador, do extensionista, é participativa. E pra ser participativa, eu tenho que criar condições pra que isso aconteça. e aí eu preciso de uma série de métodos e técnicas. E aí, quais são os métodos e técnicas que fazem uma sala de aula mais participativa ou uma comunidade mais participativa? Ou um agricultor quando é estratégia individual, né? Um pouco da estratégia, porque tem umas diferenças. Lá nos vídeos dizem que tem uma estratégia em massa, estratégia grupal e estratégia individual. A individual, ela é muito cara pra extensão de aula. Não tem como, né? Muito cara. Por isso, muitos que falam que não existe extensão técnica, porque muitas estratégias são massais ou grupais. Gruparam isso aqui, ó. Chamo vocês aqui, os seus agricultores. Bom, agora vão trabalhar nesse termo. Isso aqui é uma estratégia coletiva, né? Mais fácil do que eu ir na casa do Divaldo, do Luiz, do Carlos, do Adriano, da Bruno, do Anderson, do Jonathan, né? É mais fácil. Porque eu ganho o tempo, eu copo o dinheiro, né? E a extensão de aula, ela tá com certeza. E aí, hoje, a gente tá falando em a Terra Digital, por quê? Porque, no final das contas, pô, pra dinheiro também, né? Mas... Dizem que nem tem, né? É, a gente não tem. Mas, a questão do grande crítico extensionista com a Terra Digital é aquilo. Poxa, mas não pode entender nem direito agora que ele tem que trazer vídeo, né? É só um videozinho e tal. Então, os extensionistas criticaram muito a Terra Digital. Por quê? Que achavam que ela vinha substituir a presencialidade. E que, depois, as críticas ajudaram, mas isso não aconteceu também, né? Lógico, né? Então, a Terra Digital é um complemento. O celular que a gente tem é um complemento, né? Os grupos do WhatsApp. Então, assim, tipo... Essa é a questão dos grupos do WhatsApp que eles usam, né? Tipo, a gente tem que estar reproduzindo nos cursos e tem que ter... Tipo assim, o Edvaldo, um produtor que não é aluno do curso de tecnologia, ele tem que saber que tem um evento recórdico aqui. Ele pode não querer vir. Não precisa vir. Mas, ele tem que saber. Porque, se você não sabe, conhece, ele pode dizer para o outro, pode passar o WhatsApp para o outro. E as metodologias participativas da extensão UEL para os volumentes sustentáveis, né? Você tem um estudo de agroecologia agora, que está ensinando técnicas agroecológicas. A última fase da extensão UEL é a metodologia. Eu falo que a última fase agora é até agitada, mas, assim, em termos de campo, é uma cultura mais sustentável. Então...